O que é uma folha de caderno? Uma folha de caderno é uma folha de caderno, mas é claro, uma folha de caderno é uma folha de caderno. Se a folha de caderno não fosse uma folha de caderno, ela não seria uma folha de caderno. Mas acontece o seguinte, um caderno sem folhas, ele continuará sendo um caderno. Ele apenas será um caderno sem folhas, mas é um caderno da mesma forma. Se tiver apenas uma folha no caderno, ele será um caderno com uma folha. Mas será um caderno desses cadernos que a gente usa para escrever com a caneta ou com o lápis. Estou falando isso para as pessoas que não sabem. Agora, para aquelas que já sabem, estou falando também. Então, um caderno sem capa, sem a capa e sem a contracapa, ele continuará sendo um caderno. Ele apenas será sem capa da frente e de trás. Ele será um caderno da mesma forma. Mas acontece o seguinte, se você tirar a capa do caderno e as folhas do caderno, sobrará só o arame do caderno. E o arame do caderno é um caderno? Não é um caderno. E se tirar o arame do caderno? Aí ficará menos ainda do que um caderno ou coisa assim. Sei lá, nem sei explicar.